Se pra me sentir inteiro, eu preciso da sua paz É uma sessão e eu viro o jogo pra nós Trazendo ouro pra nossa casa Já tô com saudade, quando eu voltar vou borrar seu gloss Leva um vinho pra nós pôr na taça Pode bola massa, que hoje eu tô sem preço Só sua presença A mão pra cima, só quem é maluco Só quem é maluco, só quem é maluco Ei, que bem Ei Ave Aham, aham Pra batalha ficar boa, a plateia já vai gritar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E pra isso acontecer, a plateia já vai gritar Vai matar ou vem morrer Vai morrer ou vai matar Um, 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 um Um, um, um Vai morrer o cara Um, 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 um Um, um, um Ropo, Ropo, Ropo Ropo, Ropo, Ropo Vamos até MC Eu sei que esse cara é fraco, vai sair daqui Faça esse verso e eu rimo pro povo Lembro da sua surra, ela vai acontecer de novo Vai acontecer de novo Sabe né parceiro que você não percebeu Não acontece de novo porque eu tô do lado dele E quem tá vivendo de passado é pro seu Você tá do lado, o verso é incoerente Você tá do lado porque nunca é linha de frente Então você sabe eu faço impriminação Tá do lado, lado a lado, é mais fácil pro caixão É mais fácil pro caixão, mas calma eu Vou fazendo a rima que é foda e cê sabe eu tô Surpreendendo que dupla é engraçada O verso é menos Se fizer uma fusão da metade daqui do Breno Mas por esse motivo que eu digo que vai perder Cê disse que é passado Cê não é inteligente, cê é passado E eu passo MC na minha frente Sem maldade parça eu não quero nem desmerecer Mas por que que você rimar todo se torcendo Eu tenho medo é de você ter um ABC Ter um ABC Mas na minha frente sei que cê vai se fuder É porque você sabe que a gente é artista Quando eu rimo cê que se torce igual um exorcista Igual um exorcista ela não se contorce Eu vou rimando o bagulho alouquecer o detalhe Do exorcista eu não giro o pescoço Mas igual um pig eu vomito o pantilime Barulho o pescoço Neurótico, neurótico de guerra Vamos que vamos, certo? Prode de rima Barulho quem gostou das rimas de Dereck e Vickie Barulho quem gostou das rimas de Brenos e Ariel Brenos e Ariel 1 a 0, certo? E tudo que vai Volta E esse zonalista mais ou menos E quem termina Progresso Tá porra, minha voz tá falhando Vamos que vamos E a mão E a mão E a mão E aí, mata esse cara na leste E aí, mata esse cara na leste E aí, mata esse cara na leste E aí, e aí, e aí Mais um porra, mata essa mina na leste E aí, mata essa mina na leste E aí, e aí, e aí E aí, e aí Rima Vai fazer nesse free, sabe o que impede? Vi que divo que vou, quando eu faço esse blow Brenos que te inspirou, sabe o que eu já quimo? Agora essa rima que não acordou, faço a rima de pato Sabe o que eu já quimo? O bagulho é louco agora que eu não amarelo Satisfação, Brenos do universo paralelo Do universo paralelo, então você sabe que na rima eu faço assim O Brenos de um universo paralelo, ou seja, sou o Brenos que não é ruim Você sabe, que você confiou até o meu cabelo Esse daqui é o desmanche, você confia o meu cabelo Você confia minha rima, mas não conseguia acertar minha punch Não consegue acertar sua punch porque ela não existe Tá ligado, meu parceiro? Que agora o rap sobrevive Você falou várias coisas, várias asneiras, não é improvisada Mas o MC que acha que punchline é ficar fazendo forro forçado e dá uma acelerada Não vai ver, você vai se fuder, não vai ser rap Por esse motivo você vai perder Tem que fazer o flow da hora na foda Eu me pergunto, punchline, cadê? Pô, vou, vai se fuder, ok Rima boa, você vai beber, aham Que é roxinho, eu gino pra você Calma, mano, você vai se fuder Depois dessa punch, você vai se esconder Brenos vem rimando agora que eu vou te deter Sabe uma parada, eu explico pra você A punchline do Brenos, cadê? Fala o MC que tem o flow do Black Panther A entrega do SLP Mas você vai perder SLP é uma posta do SN Studio Porque lá eu mando a R.A.P. E na batalha você sabe que tá Tomando de assalto Eu não tenho rima E você tá sem presença de palco Ou sem presença de palco Sabe que eu vou na levada Até porque presença de palco Sem plantar de parceira não é nada Sinceramente, eu mantenho a minha experiência Eu quero que se foda a presença Quem não rima ou uma vez tensa Tira o popó, tiro na sua cara Pou, 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 você não dispara Eu vou te motivar, eu te motivar A anima, e com certeza a mano você toma na lata Se eu te diga que vai te envolver Porque se não me tu é R.A.B. Eu tenho entrega do FLP Que eu vou matar esse FDB UOOOOOO O que que aconteceu? Isso, a roupa não osa Então levanta sua mão, levanta sua mão, levanta sua mão Eu acho que você sabe que é mais sofá nesse lugar Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, ah! Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão E ae, a mão pra cima, Zonalese Geral, geral, geral E se daqui é terceiro round E não tem pão de correr Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer E se daqui é terceiro round E só dois vai sobreviver Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer E se ele ou, 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 ou Mata ele, caramba Mata ele, caramba Que sei lá de caramba Que sei lá de cara O to, o to nerd Tá tudo bem Sabe que agora esses dois pra nós vai tomar um pau Pra mim não importa a presença de palco forçada Eu posso não ter presença e me mantenho original Você não tem presença e também não tem essência Na minha frente você só fala e eu estou vendo prepotência É que você sabe que sua rima tá um fiado Que não tem essência, eu te quebro fácil, igual flasco Cá, cú, igual tás que o C, não vai quebrar o Fá Cú, esse flubrenos que vem reverter Ô, já vou te deter, tem vontade de camarada pra nos arregaça Cú, esse é Narguilet, hoje você voa igual fumaça Boa igual fumaça, cê não se ultrapassa Por esse motivo virou o dia de caça Sabe o porquê que a cima cê ultrapassa Cê igual o Narguilet, a pista por algo passa Mas Narguilet não dá brisa Até porque parceiro cê tá passando vergonha Anseio da criança, cê tem que estudar Não focar no Narguilet e muito menos em maconha Porque você sabe que é que cê desanima Cê falou que eu sou fumaça, você morre na negrina É que você sabe, eu rimo pro Brasil Cê é igual fumaça, tem que bater e cê nem viu O Narguilet não dá brisa, a gente sabe disso Mas esqueceu que é uma criança no serviço Pra você ele dá brisa Seu cuzão, depois toma um energético e fala Eu tô loucau Olá, olê, olê, olê Olá, olê, 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 olê Le irrational no rima Toda hora você quer falar que eu sou criança Mas a sua ideia é fora Ela nunca que avança Porque você é frato, cê me leva pra cima Você traga o cigarro enquanto eu trago o rima Enquanto eu trago o rima Só que né parceira eu acho que você tá errado Assunto de fumaça eu dou boa a vocês dois Porque eu não achei nada quando vocês foram deschavados Quando eu tô rimando eu saio da margem Como se fosse um carro eu saio da garagem É que eu uso sabota aqui nessa verdade O rap não dá brisa mas ele é minha viagem O rap até agora não te deu viagem E você falou que você saiu da garagem Foi pro estacionamento praga E veio na batalha somente pra roubar vaga Não, eu não roubo vaga Mas infelizmente a sua rima é praga É que você nunca analisa A gente tá roubando vaga e você tá roubando brisa Vamos lá Pra um sonho com muita vontade Isso aqui é bom demais Com muita vontade Barulho quem gostou das imagens Brenos e Ariel Diferentemente, mentemente Barulho quem gostou das imagens Dereck e Vic V Já é louco, não dá Já é terceiro round Quarto, 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 quarto Quarto, quarto, quarto Quarto é só na casa de vocês que tem no hotel E não tem no hotel Não tem no hotel Não tem no hotel Não tem no hotel Tá de brincadeira Certo? Não tem no hotel Vamos lá Para dar mais uma vez Se não der pra sacar Se não der pra sacar no barulho Nós vai na mão, certo? Barulho e mão já É barulho e mão pra cima Barulho e mão Quem gostou das imagens E Dereck e Vic V Ooooooooh Um visual foi ele? Você quer que conta? É isso mesmo Dereck e Vic V Para a próxima fase Barulho e barulho e eu entendo Ooooooh Muita porra